Olá pessoal, meu nome é Marcelo Corrêa e nós estamos aqui mais uma vez pelo singular ângulo com o nosso canal aqui Mundo em Debate, beleza? Então estamos aí, estamos na quarentena, mas não é por isso que nós vamos deixar de transmitir aí esse conteúdo que tem tudo a ver com os nossos vestibulares. Sugestão minha aqui, a matéria da BBC, aqui do dia 16 de junho, vocês vão encontrar lá no meu Facebook e em outras, óbvio, outras fontes, né? Mas vamos ver aí, China e Índia, o que há por trás da escalada de tensão que deixou 20 soldados mortos em choque na fronteira, ok? Então você tem uma linha de fronteira e, obviamente, você tem ali o trânsito de policiais, né? Guardando aí os respectivos territórios e houve aí uma acusação mútua de que soldados, né? Policiais de fronteira de um lado acabaram avançando para o outro lado e aí houve o enfrentamento e vamos ver se vão ter alguns desdobramentos disso. Mas é óbvio, se envolve China, envolve Índia, estamos falando de duas potências nucleares, estamos falando de um que é o nosso maior parceiro comercial, no caso a China, tá? Mas que lugar é esse? Vamos lá. Então, ó, esse enfrentamento ocorreu, então, ocorreu aqui, ó, nesse pedaço aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver, ó, aqui nesse pedaço, tá? Aí você vai lembrar de outras aulas, de outro papo nosso, inclusive, de gravações antigas. Você vai falar, pô, mas essa é a fronteira Índia-Paquistão? Sim, ali é uma tríplice fronteira, Índia-Paquistão e China. É a região da Cachemira, né? E faz parte do quê? A porção chinesa faz parte desta província que é o Tibete, né? Então, nós vamos ter que falar um pouco de tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, por que do interesse chinês pelo Tibete? O Tibete era um território autônomo, né? Tinha um governo próprio formado pelos Lamas e o mais importante deles, né? O Dalai Lama, que é o líder, ao mesmo tempo, político e religioso. Há poucos anos, ele abriu mão do poder político, né? Nomeou um líder para essa função e ele continua como o grande líder espiritual, né? Do budismo tibetano. Bom, e as tropas chinesas, né? Ocuparam, ou aqui chamado Planalto do Tibete, em 1951. E aí houve um longo embate até 1959, quando os Lamas, carregando o pequeno Dalai Lama, conseguiram, então, fugir para a Índia. E na Índia existe um governo autônomo tibetano. Mas esse governo é simbólico, porque, de fato, as autoridades tibetanas, elas estão no exílio, elas estão fora, elas não governam absolutamente nada. Quem governa a província do Tibete é o Partido Comunista. É território chinês e ponto. A China não aceita discutir. Não existe a menor possibilidade do retorno dos Lamas, muito menos do próprio Dalai Lama. Mas por que o interesse? Se nós olharmos bem nesse mapa aqui, nós vamos ver o quê? Que o controle do Tibete, em grande parte, é o controle da água. É o controle da água de quase toda a Ásia. Ou pelo menos dessa porção aqui, que dá metade da Ásia. Vamos ver aqui o rio Yantse. O rio Yantse vem daqui, do degelo das montanhas do Tibete. E vai até Xangai, que é a cidade mais populosa. Quando diz que é populoso, é o número de habitantes. E nesse rio Yantse, aqui, aproximadamente aqui, está a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo. Quando ela estiver no potencial máximo, vai dar duas vezes o potencial da nossa Itaipu. Que por décadas... Nossa, não, né? Vamos lembrar que sociedade com o Paraguai. Por décadas, foi a maior do mundo. Então, óbvio que eu não vou deixar que outros controlem a nascente dos meus grandes rios. Sobretudo deste, que abastece a maior cidade e a maior hidrelétrica. Então, o controle do Tibete é o controle da água. E o que que acontece? Tem um pedaço aqui da Cachimira que é reivindicado. É aqui, ó. É essa parte mais aqui, assim, coladinho aqui no Tibete. Então, é estratégico manter aquele controle, manter o controle sobre a fronteira com a Índia. Por quê? Porque a Índia é considerada um país inimigo. Quando o governo indiano aceitou as autoridades tibetanas, ele, então, estava rompendo relações com a China. Recentemente, inclusive muito em função do Brasil, dos BRICS, China e Índia voltaram a se relacionar. Mas é uma relação comercial. As relações diplomáticas continuam bem distantes. Por quê? Porque se eu estou tentando capturar o Dalai Lama e ele foge e você o recebe, você oferece asilo político, você, então, é meu inimigo. O Dalai Lama viaja pelo mundo buscando apoio, que é muito difícil encontrar, evidente, né? Pelo poder econômico que a China representa. Agora, como é que ele viaja por aí? Passaporte de onde? Passaporte indiano, porque ele recebeu esse asilo político por parte da Índia. Então, a relação entre os dois é uma relação tensa. Então, a China não abre mão do controle da fronteira. Eu tenho que estar perto do meu inimigo. Essa é a lógica, tá? E você vê aqui, ó, com mais detalhes, né? Aqui temos um mapa que mostra os três envolvidos. Índia, Paquistão e China, né? E aqui é a Cachimira, certo? Mas vamos ver no mapa da direita aqui, ó, a subdivisão. Existe um pedaço da Cachimira que está sob controle do Paquistão, né? Com três milhões de habitantes. E existe um pedaço, né, que está, é a maior parte, inclusive, está sob controle, né, aqui a fronteira, ó, está sob controle de quem? Sob controle da Índia. Inclusive, a Índia, que controla desde 48, né, quando a Índia declara independência, ela estabelece essa linha de fronteira. O ano passado, a Índia mudou, mudou a maneira como é feita a administração da Cachimira. Isso trouxe mais problemas, né? Basicamente, outra aula, outro momento a gente estende isso, mas basicamente a Cachimira indiana era governada exclusivamente pelo povo da Cachimira, né? E agora não. Houve uma mudança e quem vai governar a Cachimira daqui pra frente vai ser nomeado pelo governo da Índia, né? E a população da Cachimira, nove milhões, e a maioria é de muçulmanos, né? Que tem o mesmo berço, o mesmo berço histórico dos muçulmanos aqui do Paquistão. Então, está aumentando, né, o poder do governo indiano sobre a Cachimira. O negócio está ficando mais tenso. E a Índia, a China, perdão, por sua vez, vendo a tensão aqui entre esses dois, a China quer o quê? Ela quer se consolidar nesse pedaço aqui da Cachimira. Então, se eu tenho a Índia como inimigo, se eu tenho dotado a crescente tensão da Índia com o Paquistão, que também tem bomba atômica, a China, pra se precaver, ela quer o quê? Ela quer se estabelecer ali. Ela vem construindo estradas, vem realizando uma série de obras. A população é mínima, mas vem realizando obras pra se estabelecer. Eu tenho que estar pertinho do inimigo, como eu já disse. E aí, houve essa confusão, pelo que se sabe até agora, e daí o enfrentamento e a morte de 20 pessoas. Aproveitando, esse livro rendeu um filme em 97. Sete anos no Tibete. Bem interessante, com o Brad Pitt, e representando aqui esse jovenzinho, representando o Dalai Lama. Na época tinha algo aí, em torno de 10 anos. Então, você vai ter ali a história contada por quem? Olha aqui, prefácio do livro de quem é? Prefácio de sua Santidade Dalai Lama. Essa é a versão, quando as tropas chinesas chegaram, né? Chegaram em 51. Essa é a versão contada pelos Lamas, pelo próprio Dalai Lama, que o governo chinês não admite. Por sinal, o governo chinês faz, de tempos em tempos, 10 em 10, 5 em 5, faz o quê? Uma grande festa para celebrar a libertação do Tibete, como aconteceu em 2011. Isso aqui é da Embaixada Chinesa aqui no Brasil. Tibete celebra o 60º aniversário da libertação pacífica. Difícil acreditar nessa libertação pacífica. Tem país que puxa saco ao ponto de mandar representantes. O Brasil não chega a tanto. Hoje, a nossa relação com a China está cambaleando, mas não chega a tanto. Mas o Brasil também não critica a tomada do Tibete. A gente não declara que foi uma libertação pacífica. Nós não compactuamos com essa ideia de que o povo tibetano é feliz e contente. está livre do período feudal, como eles falam, que era o período dos Lamas, e que hoje o progresso avança e etc. O Brasil não chega a esse ponto. Mas criticar também nós não temos coragem. O Dalai Lama esteve no Brasil pelo menos três vezes. Ele nunca foi recebido por uma autoridade brasileira. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma. Ninguém. Por quê? Porque não queremos bater de frente com a China, é claro. A data é complicada. Por quê? Porque os chineses comemoram o ano de 51, que é a chegada do exército chinês, que seria a libertação, entre aspas. E os tibetanos que vivem fora, eles lembram de 59, que foi a data da saída, da fuga necessária, fuga do Dalai Lama. Se ficasse lá, certamente iria morrer. Então, essas duas datas aparecem. Não fica encucado com isso. Aqui só para mostrar que na China existem vários outros povos. Embora a elite chinesa é a etnia Han. É difícil não ser dessa etnia e ter ascensão política, empresarial, a nata da política das forças armadas é Han. Agora, em um outro momento, nós vamos ver que além do Tibete, você tem essa província aqui, que é muito preocupante, onde vivem os muçulmanos. Aqui está em português, lá de Portugal. Então, eles falam Islã. Nós estamos acostumados a falar Islã. Então, a província de Xinjiang, tem 10 milhões de pessoas, e surgiram aí informações que existem campos, que eles chamam lá de campos de reeducação. Mas, na verdade, são campos de trabalho forçado para a minoria, a etnia Iugur. Iugur. Em alguns lugares aparece como Ui. Mas, essa etnia é separatista, evidentemente. Eles têm o desejo de separar, mas esquecem, não vão conseguir tão cedo, se é que vão conseguir um dia. O clima lá é desértico, mas eles estão investindo muito em irrigação. E essa província de Xinjiang vem se tornando um grande celeiro. Um celeiro é aquele lugar que consegue abastecer muitos outros lugares. E há relatos aí de milhares de Uigures, sem o H, o H é usado lá de novo, português de Portugal. Então, milhares de Uigures nesses campos de trabalho forçado, que, na verdade, é uma maneira de sufocar o movimento separatista. É isso. Tá bom? Qualquer coisa, pelo Facebook, conversamos. Até uma outra oportunidade. Até mais. Tchau. Tchau.